Olá, seja bem-vindo ao Papo Express do BlueSoft RP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. E hoje eu vou falar sobre Trade Marketing. O Trade Marketing é uma metodologia responsável por potencializar a cadeia de suprimentos, aumentando o número de negócios da indústria, atacado, distribuidores e varejo. Seu conceito pode variar, mas basicamente são as estratégias e ações idealizadas pelos fabricantes com o objetivo de aproximar os seus produtos do shopper ou o consumidor final, estimulando assim o aumento no número das vendas ao longo dos canais de distribuição. Quando falamos em Trade Marketing, ainda é muito comum que a área seja interpretada como necessária somente para a gestão de promotores, ou então para produzir materiais de merchandising, sendo que entre os principais pontos de atuação do Trade Marketing, podemos citar plano de distribuição e logística dos produtos, inteligência sobre os canais e o comportamento do shopper, gerenciamento por categorias, merchandising e promoção, planograma ou plano de gôndola, treinamento para promotores e vendedores, formas de encantar e fidelizar o shopper e muito mais. O caminho aqui é conhecer o shopper e entregar mais do que simplesmente um produto, fazer com que ele enxergue valor e sinta toda a experiência de compra. O seu planejamento deve sempre seguir uma estratégia e a sua equipe precisa estar preparada para agir taticamente em campo. Lembre-se que a responsabilidade do Trade Marketing não é apenas da indústria ou dos promotores no ponto de venda. Os donos, gerentes e supervisores precisam entender a real importância desse processo complementar para facilitar o acesso do consumidor final às suas marcas. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br e se inscreva para receber a nossa newsletter. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, assine o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais!